Se um dia meu coração for consultado Para saber se andou errado Será difícil negar Porém, há um caso diferente Que marcou um breve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra anunciou Fortela, Fortela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou Um samba de fato no pé miudinho Não deixa sozinho quem sabe julgado Arrasta a sandália e chega de mãozinha Com muito respeito, prazer respeitado Corrente, medalha, beca de linha O chapéu de palha é bonito de ver Olha o sujeito arrumado Num malandreado Perçou bem que ele Isso pegou Sanzor, deixa seu recado Num malandreado Sorriu pra você O samba de fato no pé miudinho